Como encantar o meu cliente? Como encantar o cliente da farmácia? Bom, eu resolvi fazer esse vídeo porque hoje, cada vez mais, eu vejo que as pessoas tendem a repetir processo, a fazer um atendimento que não é um atendimento humanizado. E quem faz o que todo mundo faz, ganha o que todo mundo ganha. Qual que é a importância, primeiro, de a gente manter o meu cliente satisfeito? É muito importante porque aquele cliente que compra com você baseado somente no preço, ele vai te trocar facilmente por outro cliente. Um cliente satisfeito, ele vai ser um cliente promotor da sua marca, promotor da sua loja, promotor do seu trabalho. Como assim? Além de comprar de você e ele ser um cliente menos sensível a variações de preço, ele ainda vai trazer novas pessoas para comprar de você. Então, eu quis te dar em três passos como encantar mais os seus clientes e trazer dois exemplos. Primeiro, eu me baseio muito em alguns atendimentos que eu vou mencionar durante o vídeo e um deles que me chamou bastante atenção é o atendimento da Renner. A Renner, não sei se você sabe, mas ela é uma loja do Rio Grande do Sul que ela começou com oito lojas e hoje ela é a maior no segmento. E eles desenvolveram com o passar dos anos uma cultura de encantamento. Tem uma história que se conta muito na Renner que uma cliente comprou um smoking e simplesmente esqueceu o smoking na loja. E depois de quatro anos ela foi pedir o smoking. Todo mundo ficou estranhando aquela situação. A Renner não vendia mais smoking na época, mas as pessoas foram lá, compraram um smoking em um concorrente deles e entregaram para essa cliente. Por quê? Eles estavam extremamente compromissados com a cultura de encantamento. E como encantar o cliente, então, através da minha farmácia, através de outros segmentos de negócio que você atua? Através de três passos. Primeiro, você tem que conhecer muito bem o perfil do cliente. Um dos donos da Renner conta que, por exemplo, para desenvolver uma cultura de atendimento, de encantamento de cliente, primeiro eles tiveram que estudar muito o perfil. E eles descobriram, por exemplo, que na loja ia muito mais o público feminino, que era aquela responsável pela tomada de decisão, e que eles preconizavam, eles preferiam um atendimento mais rápido. Então, eles fizeram um monte de coisa para diminuir a fila e para ter um atendimento veloz. E na sua loja, qual que é o perfil de consumidor? Eles preferem um atendimento mais demorado, um atendimento mais rápido? Qual que é o público que você atende? É um público mais jovem? É um público mais velho? Então, tudo isso você tem que ver, tem que pensar, tem que estudar para moldar como que você vai encantar o seu cliente. O segundo passo é o seguinte, é personalizar o seu atendimento. Um atendimento personalizado, um atendimento direcionado, ele vende muito mais. Por quê? As pessoas, elas preferem comprar de amigos do que de vendedores. Quando o cliente sai com a sensação que ele é um amigo seu, e você não quer só empurrar produto nele, ele vai comprar muito mais de você. Então, a Starbucks, por exemplo, ela foi uma empresa que vendeu muito mais café do que qualquer outra empresa, porque eles conseguiram fornecer aos seus clientes um atendimento personalizado, um atendimento com nome, um atendimento que adequava de verdade as necessidades daquele cliente. E você? Hoje você está proporcionando, você está se interessando verdadeiramente por aquela pessoa que está na sua frente? Você está proporcionando um atendimento personalizado? Estou perguntando o nome do seu cliente e levando ele, por exemplo, até o caixa, tendo uma experiência única de atendimento? E a terceira dica, superar as expectativas do seu cliente. Eu falo sempre nos meus treinamentos, nos meus cursos, o seguinte, que a gente lembra, o cliente lembra de tudo aquilo que ele não espera. Então, de novo, o cliente lembra de tudo aquilo que ele não espera. Quer ver um caso simples? Teve uma vez que eu estava numa farmácia, e uma menina simplesmente se ofereceu para levar as compras da cliente até o prédio. Então, a cliente morava num prédio mais próximo, e a cliente ficou assustada com aquele atendimento, falando assim, sério? Mas você pode fazer isso? Você pode levar minhas compras até a minha casa? Ela pegou e falou assim, não posso, eu vou levar sim. Então, a cliente nesse dia, ela até chamou a vendedora, no caso, para comer um bolo na casa dela. Então, olha que atendimento humanizado, olha que atendimento marcante. É lógico que nem todos os atendimentos a gente pode fazer isso. Mas você tem que pensar, então, o que eu posso fazer dentro do meu atendimento para superar as expectativas do meu cliente? Eu lembro de um caso que, por exemplo, a cliente não conseguia andar, não conseguia ir até o balcão da farmácia, e a pessoa atendeu até o carro. Então, tudo o que você consegue, tudo aquilo que o cliente não espera, vai marcar a experiência do cliente. E aí, gostou da dica? Se você gostou da dica, eu peço, se puder, deixe seu like, seu like ajuda muito o canal. E se você gosta de dicas como é, se ainda não está inscrito no canal, já se inscreve no canal para você receber sempre que eu fizer um vídeo novo. Um grande abraço e até as próximas dicas!